Bande Mulher no ar, especialmente pra você aí de casa, todo o povo do Rio Grande do Norte, de Alagoas, sejam bem-vindos a mais um Bande Mulher. Estamos começando o mês de abril, né, que esse mês aí entre só com coisas boas, com notícias mais esperançosas, né, que esse mês realmente traga aí uma energia pra gente passar por todos esses problemas que a gente tem enfrentado com mais força. E o programa de hoje tá seguindo assim, com esse alto astral, de início de mês, né, pra gente revigorar aí as energias. E hoje nós vamos falar aqui de um assunto interessante pra você que está em casa, que já fazia isso antes desse período de quarentena, mas agora, digamos que tem mais tempo pra se cuidar. Seria a estética facial. A fisioterapeuta estética, né, vai estar aqui, está aqui com a gente pra nos dar dica e orientar o que a gente pode melhorar ainda mais nesse período. Também vou falar de uma dica, já vou logo aqui puxando esse assunto, os nossos parceiros aqui do Bande Mulher, que não nos deixam nunca trazendo o que tem de melhor pra vocês. É claro que eu tô falando da R19. E a novidade de hoje é a calça flare, né, como vocês podem ver aí, da linha Wonder Pants, com lavagem clássica, em tons escuros, ela modela o bumbum, deixando linda e exuberante, além do acabamento das costuras em tom de ocre e o tradicional conforto que a peça proporciona. Não perca e aproveite e corra até um dos nossos revendedores, que vão te atender com todo carinho e respeito, que, claro, são os pilares da marca R19. A marca R19 está há 20 anos fazendo diferença por seus produtos de qualidade e únicos que valorizam o corpo da mulher brasileira. Você sabe onde encontrar as peças da R19? Olha a dica, na Azudins e na Jox Fashion, aí pra você, vai no Instagram já aí olhando que tem tudo lá pra você ir selecionando, tá bom? Então não perca essa dica aí da R19. E agora vamos então puxar aí o assunto que interessa tanto homens quanto mulheres, viu gente? Estética hoje aí é pra todos. Estou aqui ao lado da Priscila Fonseca. Seja bem-vinda ao Banho de Mulher, Priscila. Priscila, você é fisioterapeuta estética, né? Interessante. Eu, particularmente, não conhecia essa especialidade da fisioterapia. E é bem legal, né? Porque, digamos que é um nicho que interessa a todo mundo. Todo mundo, hoje em dia, tem, digamos, não vou nem chamar de vaidade. Eu acho que também tem a ver com a questão da saúde da nossa pele, não é mesmo? Muita gente não conhece essa área da fisioterapia ainda, né? Uma área mais nova da fisioterapia. A fisioterapia dermatofuncional, antiga fisioterapia estética. E a gente tem cada dia mais crescido nessa área. Muitos profissionais da saúde, como você falou, já estão se encaminhando pra essa área de estética, que também é saúde. E aí, a gente, quando trabalha com estética, a gente tem que pensar no indivíduo como um todo. Então, a gente vai abordar aqui cuidados faciais que a gente pode estar tendo com a pele nesse período de isolamento. A pele, ela é uma barreira de proteção. Então, muitas vezes, a gente acaba passando álcool em gel na mão e esquece lá de cuidar da pele. E a gente precisa sempre estar fazendo essa higienização bem adequada. E aí, eu sempre venho dando dicas aí todo esse período que a gente está mais restrito, está em isolamento. E aí, vou falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês hoje. Perfeito. Então, olha só. O interessante de hoje é que todas essas dicas que vão ser passadas aqui, elas são acessíveis. Você pode fazer com os produtos que você tem em casa. E aí, você vai pegando essas dicas aí e praticando, né, Espriscila? O que é que precisa, então, pra começar com essa higienização? Você tendo o seu sabonete lá do uso diário já é bastante suficiente. Por quê? Porque quando a gente higieniza a pele com aquele sabonete, que geralmente já foi indicado pelo profissional que cuida da sua estética, você já vai ter, né, ali o sabonete toda mulher. Hoje em dia, os homens também procuram muito por cuidar dos estéticos, como você falou. A gente já pode, com o sabonete, já estar fazendo aquela higienização. Você tem um outro produto muito comum hoje em dia, que são as águas micelares, né, que vão agir como um imã ali, tirando as sujidades da pele, o que é muito importante também estar fazendo essa higienização prévia. Então, um passo a passo bacana pra higienizar a pele adequadamente. Nesse período, principalmente, seria lavar o roxo mais do que duas vezes ao dia. Geralmente, a gente, quando profissional, indica estar lavando o roxo apenas duas vezes ao dia. Apesar de que a gente, aqui como o clima é bem quente, já incomoda um pouquinho, e aí a gente tende a estar lavando mais, né, higienizando mais vezes. Mas a gente, como profissional, indica ali aquelas duas vezes certinhas ao dia. Mas nesse período, a gente poderia estar aumentando até pra quatro vezes essa higienização. E aí, utilizando a agulha micelar pra remover sujidades, depois o seu sabonete, você já garante ali que sua pele esteja realmente bem higienizada pra essa época. Ah, legal. Olha só, então eu vou aproveitar e tirar uma dúvida pessoal minha, que pode ser que seja a de quem está em casa. Eu faço um passo a passo que significa o seguinte. Primeiro eu tiro a minha maquiagem já com a água micelar. Sim. Depois eu passo o meu sabonete que lava profundamente os poros. E por fim, eu boto um hidratante pra dormir com ele e só tirar pela manhã. Esse procedimento estaria correto? Correto. É uma ótima opção pra higienização noturna, né? Na higienização diurna, o que a gente poderia fazer pra estar ainda protegendo essa pele, além de higienizar, que é tão importante quanto. A gente poderia sim fazer uso do protetor solar mesmo que esteja em casa, né? Então a gente tende a pensar que, ah, porque eu tô um pouquinho mais em casa agora, eu não vou... É, Beto, é uma coisa que eu não estou praticando, confesso. Protetor solar em casa? É, é muito difícil. Protetor solar aqui já é quente, então a gente já tem aquele pensamento, né? Ah, aqui é muito quente, então minha pele já vai ficar com aquele aspecto oleoso se eu passar o protetor. Mas hoje em dia a indústria tem muitos protetores, toque seco, toque extra seco, com cor, sem cor, em pó, em bastão, enfim, tem inúmeras opções. E aí a gente consegue estar fazendo uma proteção da pele. Hoje em dia os protetores solares, eles têm filtros, assim, específicos pra luz branca, que é aquela luz que a gente fica. Todo mundo tá muito mais no celular nesse período, todo mundo tá muito no computador, quem tá trabalhando em casa. A você que não tá trabalhando em casa, mas tá aqui exposta a muita luz. Então isso também faz muito mal pra nossa pele. Interessante. Eu acho isso uma observação, assim, bem peculiar mesmo, porque a gente não se atenta a isso. Eu, particularmente, não lembro nunca de pôr protetor pra luz branca, pra luz do celular, do computador, pra luz, né? No caso aqui do estúdio. E de fato pode agredir a pele, né? Sim, muito. Então, assim, uma rotina diária para o dia, né? Pra amanhã. Então você poderia higienizar com o seu sabonete, aí não precisaria da sua água micelar, a não ser que você esteja com algum produto de tratamento no rosto, pra remover melhor isso. E aí depois utilizaria o seu protetor solar, né? Porque o protetor, apesar de ter o nome protetor solar, mas ele protege também da luz branca, né? E além disso, eles têm tecnologias hoje em dia que a gente consegue estar produzindo aí uma defesa aqui da nossa pele a partículas, né? A pele, uma das principais funções é reter partículas, reter impurezas. Então, justamente nesse momento que a gente está vivendo, é importante você ter o uso do protetor bem direitinho, bem certinho, porque quando a gente remove, já sai ali a sujeira junto dele, né? Ela não passa daquela barreira de proteção da pele, daquele filme que o protetor solar forma. Perfeito. Então, olha só, o passo a passo, recapitulando, lá vamos lavar bem as mãos. Pode passar o álcool. Agora, cuidado com esse álcool no rosto, porque acredito que ele agrida, né? No caso, a pele do rosto. E o interessante é fazer aí essa higienização dessa forma que a gente citou aqui. Água micelar, o sabonete, depois você posta o seu creminho se for noturno, ou o protetor solar se for diurno. Agora, Priscila, uma dúvida que eu particularmente gostaria de praticar em casa, e não sei, que forma de hidratação extra, assim, que você acha que pode nos ajudar? A gente está com tempo, estamos em casa, estamos lá sem fazer nada, a gente poderia, o que? Hidratar, né? Melhorar os coros. Verdade. Hoje em dia, a gente tem as opções de hidratação em creme, tá? Mas aí, mais uma vez, pego para a prática clínica, a linha dos meus pacientes se queixam muito de passar um hidratante num clima tão quente, né? E aqui, a maioria dos tipos de pele são peles oleosas, peles lipídicas, né? Então, fica ali uma produção muito grande de seca, o que a gente poderia estar fazendo nesse momento, então? Já que a gente está aí com supermercados abertos, farmácias abertas, existe um produto que tem, né, assim, está livre para todo mundo conseguir adquirir, que é a água termal. Ah, água termal, não usei. É ótimo, você vai amar. Eu sou viciada em água termal. E aí, a gente aplica borrifando, né? A água termal, ela é uma ótima opção. E aí, ela hidrata bastante a pele. A maioria dessas águas termais, elas têm ácido hialurônico, que é um ácido extremamente hidratante e ainda rejuvenescedor. Sim, todo mundo já ouviu falar dos milagres do ácido hialurônico, né? Para as pessoas que já passaram do 30 como eu, são fãs do ácido hialurônico. Pois é, é verdade. E quanto mais cedo a gente começar com isso, melhor, né? Ainda estou chegando nos 30, mas a gente já tem que ir começando a cuidar. Olha só, com o rostinho, eu não sei quantos anos, mas eu chutaria uns 22. Olha só, quem sabe cuidar da pele é outra história, né? Então, eu estou bem, né? Porque já é mais. Enfim, então, a água termal entra aí como ótima opção, inclusive para peles oleosas, porque a gente aplica ela no instante, a pele vai secar e eu garanti que hidratou. Ah, que ótimo. Perfeito. Então, olha só, eu também queria aproveitar aqui para tirar a dúvida do que a gente não deve fazer, porque nós aprendemos aqui como higienizar, como hidratar. Agora, os principais erros que você percebe que as pessoas cometem com relação ao rosto. Sim. Por exemplo, vamos puxar aqui para a pele oleosa, que é muito comum. Então, é muito comum pele oleosa, as pessoas lavarem muitas vezes ao dia ou passar aquele guardanapo, assim, né, esfregando. Isso aí é bem comum. E é um dos erros mais absurdos que a gente pode fazer, porque a gente estimula mais a produção de glândula sebácea. Então, o sebo vai ficar mais ali, vai proliferar mais na pele, aqueles poros, eles vão ficar obstruídos. Então, esse é um erro muito comum. Outro erro comum também de pele oleosa é usar somente o sabonete secativo. Então, a gente tem muitas opções hoje de sabonete secativo, de fato, que às vezes nem ressecam a pele, mas ele só dá aquele baixa na oleosidade. Mas a gente tem que fazer um mix, a gente tem que ter um hidratante e tem que ter o secativo também. Porque a pele oleosa, ela também precisa de hidratação. Sim, claro. E aí já entra a dica da água termal, que eu sempre dou para todo mundo, essa caixão da água termal, porque às vezes a gente fica... É tanta coisa, é tanto produto que tem hoje que a gente não sabe o que usar. Às vezes a gente até tem em casa, mas não sabe o momento certo. Verdade. E aí entra a água micelar, a água termal como outra opção. Outra coisa também que se faz é passar a água micelar, aquela que eu falei que a gente retém, tira a maquiagem, tem esse efeito da maquilante, é passar ela após o sabonete. Não é o correto. E muita gente faz isso. Então, a gente precisa remover a maquiagem. A água micelar, o nome, né, esse nome micelas, são uma afinidade que esse produto tem ali com micelas da nossa pele e eles formam como se fossem um imã. E aí eu vou tirando todas aquelas impurezas, vou retendo todas aquelas impurezas. E aí eu venho com o sabonete para complementar. Ah, entendi. Então é importante o passo a passo. ainda tem um erro assim que todo mundo faz. É passar o sabonete do roxo, o sabonete facial, na hora do banho. Ah, não. Oxi, todo mundo. Todo mundo faz isso. Esse erro. Todo mundo faz isso. Por que que é um erro? Só não é um erro a não ser que você faça isso, seja o primeiro passo. Se você entrou, nem ligou o chuveiro, você já passa ele. Por quê? Hoje em dia a gente tem muitos sabonetes e a maioria deles tem dermocosméticos, são dermocosméticos, né, que são cosméticos de tratamento. Ou seja, eles têm princípios ativos dentro dele que a gente vai utilizar ali para estar fazendo a higienização completa, dar um tratamento também para a nossa pele. E aí quando a gente passa isso, esse sabonete que muitas vezes contém ácidos, a gente passa na pele que está molhada, eles neutralizam. Ah, não faz o efeito. Que deveria fazer. Então, se você passar o sabonete com a pele seca, você vai perceber o efeito bem melhor, a pele bem mais limpa. Olha só, não vamos cometer esses erros aí, que inclusive eu estou aprendendo aqui, porque eu já cometia. Mas eu quero aqui então deixar o Instagram da Priscila e o contato para que você que tem alguma dúvida, queira aí falar com ela, né? Pode ter essa interação com você, Priscila. Com certeza, com certeza. Eu passo o dia respondendo. Perfeito. Priscila, muito obrigada pela sua presença. Vamos ajudar aqui com essas dicas úteis, né? Com certeza o pessoal de casa vai botar em prática e vai ficar com a pele melhor agora. Então é isso, gente. O Bande Mulher vai ficando por aqui hoje. Quero agradecer aí essa interação, essa companhia com vocês e dizer que amanhã tem mais. O 13h40 Não Perca ao Vivo estarei aqui esperando por vocês. Então, ó, um beijo e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho